Sem gatilho quebrando a espoleta, sem acúmulo de gente na prisão Sem mulambos rasgados na maleta, dos famintos da triste imigração Onde os pobres e pretos do planeta fossem vistos sem discriminação Ao invés do fuzil que mata e pesa, o rosário, o altar, o templo a reza Com um não para guerra e um sim para paz Com espaço para grandes e pequenos, todo mundo feliz, sofrendo menos E a palavra de Deus, valendo mais Diomedes Mariano, poeta de Afogados da Engazeira Que está, claro, envolvido também nesse momento onde tem arte, onde tem poesia Nós temos por perto o poeta Diomedes Mariano E aí E aí E aí